Esse é o Mandelão das ruinhas sucesso com a mulherada Eu mais et temples da Vila Natal porra Esse é o Kadu original caralho Esse é o djks porra Mas esse é o Leo da 17 sucesso com a mulherada Elis formation de dano na coisa toda Como caia pra treta Pie burre porre 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 porra Ralar na clema Jove,ove,ove,ove,ove,ove,ove Vamos lá mais aήnar Jove,ove,ove,ove,ove Não há oū quis Jove,ove,ove,ove,ove Á lá aná ae Jove,ove,ove,ove E,ove,ove,ove,ove Ao lá não ade Hu hu Huckin'ho Hu hu Huckin'ho Mikidade Y wollt churrasc costado Pokimu R מתBir em homene Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo, dá pra nós Paredão checkmate, barulho andá 17 Paredão saivetron, barulho andá 17 Vai sentando vagabunda no clube da 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 17 É o mais brabo da Vila Natal, porra Esse é o Cadu Original, caralho Esse é o DJ KS, porra Mas esse é o Leo da 17, sucesso tá molheirado Se inscreva no canal e ative o sininho